E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente veio fazer um tour pela Amora, a nossa avó. Então vem com a gente. Bom gente, eu vou começar apresentando a parte externa da nossa casinha, da Amora, tá? Começando pelo nosso toldo aqui. É um toldo que ele tem 13,20 por 2,60. Aí ele tem essas borboletas aqui que tu consegue articular, pra subir e deixar ele mais reto, ou senão tu pode deixar ele mais pra baixo, pra te dar uma privacidade. Ou em dias de chuva não respingar muito pra dentro de casa. Aqui também temos a nossa mesa, que a gente utiliza quando tá aqui na rua. Mesinha de apoio pra quando a gente tá, uma mesa externa. Pra fechar ela é bem simples, ela só tem um cliquezinho aqui, ó. Aperta esse clique, ele desaciona e fecha. Uma mesa bem útil pra nós aqui, a gente usa bastante. E agora a gente vai vir aqui pra trás pra mostrar a nossa parte entrada aqui da nossa. Temos aqui uma escada, que a gente tem acesso a nossa placa solar, que tá lá em cima, o climatizador, e a nossa antena da TV. A gente usa a escada pra fazer alguma manutenção, limpeza da placa. E a principal nossa placa é de 370 abaixo. Temos um suporte pra bicicleta aqui também. A gente coloca cadeiras aqui também. Três cadeiras, quatro até quatro, e uma bicicleta dobrada que nós temos ali também. E vindo pra cá, temos também esse outro toldinho aqui, que é feito com material impermeável. Uma ideia nossa aqui, que a gente pode deixar as portas abertas em dias de chuva, que não molha ali a parte de dentro da casa. Aqui nós temos uma janelinha. A gente fez esse recorte na madeira, pra entrar o ar ali e ser mais agradável a pessoa que tá deitada lá em cima. Aqui é a nossa sala, que os amatórios estão dentados. E também temos um baú aqui embaixo. Aqui nós guardamos as nossas tralhas ali. Extensão, mangueira, fogão, fogadeiro no caso, caixa térmica. Tudo que tu for levar na viagem, que seja útil, a gente coloca aqui, né? As tralhas. Nossa lâmpada aqui externa também, tá? Isso aqui é um refletor. A gente adaptou aqui, a gente liga lá pela parte de dentro. O interruptor ilumina bastante aqui. Ele é 12 ou 220? Ele é 220, ele funciona com inversão. Vamos entrar aqui pra dentro agora. Começando pelo nosso móvel aqui, que tá logo na entrada, aqui onde tem essa mesa de fora, tá, gente? Isso aqui serve como o nosso roupelo. A gente estava com falta de espaço onde guardar as roupas e a gente projetou esse balcão aqui. São três gavetas, até bem profundas, um espaço bom pra guardar roupas, né? Todas com travas, né? Todas com travas, né? Porque o motor rom tudo abre, tudo mexe. Exato. Aqui embaixo nós temos uma sapateira. A gente improvisou uma sapateira, na verdade. Atrás dessa sapateira nós temos a nossa bateria estacionária. Temos um inversor logo aqui do lado, tá? Dá pra ele aqui. Vou te mostrar ali. Temos um armarinho aqui que a gente coloca toalhas. Três espaços, né? Aqui tem alguns... Nossos enfeitezinhos que são colados. Óbvio, né? Porque senão cai tudo. Essa é a nossa cestinha de frutas. Bom, vamos pra trás. Atrás de você aqui temos um automóvel que fica na entrada aqui da casinha também. Tem portas aqui. A gente tem um armarinho com pinos, né? Que a gente guarda algumas coisas também. Logo embaixo temos a nossa TV. Que ela funciona tanto com 12 volts ou 220, tá? Mas nós optamos em manter ela em 220, até porque a gente vai utilizar ela junto com a internet. Geralmente pra Netflix. Então automaticamente o 220 vai ter que estar ligado por conta do aparelhinho da internet que a gente tem. E olha só que bacana, gente. Isso aqui a gente improvisou, ó. A gente prendeu ela na porta aqui do nosso armário. E a gente pode tanto olhar ela aqui dentro, como também lá na rua, ó. A gente traz ela pra cá. E quando a gente tá sentado lá fora, a gente consegue assistir TV também. Atrás da TV temos um armário que a gente guarda nossos utensílios domésticos aqui. Tudo... Alimentação. É, parte da comida, né? A gente tem esse espacinho aqui em cima também. Que não parece muita coisa, mas cabe bastante tralha. Já ajuda bastante. O negócio é aproveitar todos os espaços. Logo embaixo da TV temos uma gaveta que a gente guarda nossos eletrônicos. Logo embaixo da gaveta temos a nossa geladeira. É uma geladeira 120 litros. E a gente transformou ela pra 12 volts, tá? O espaço dela é ótimo pra nós. A gente achou que foi bem... É que como a família... Agora ela tá vazia, né? Porque a gente não está em viagem. Mas eu acho que pra uma família o espaço dela ficou suficiente. Se fosse menor, acho que ia faltar espaço. Nós mesmos adesivamos. Ela é branca. A gente colou um papel contacto. Acho que é o nome disso, né? Isso. Aí nesse mesmo balcão a gente tem... Eu vou passar pra cá. Um espelho. Que tá aqui. Que cobre toda a parede. Oi. Pra te poder te enxergar nele, tu vai ter que entrar no banheiro ali. Tem nichinho. Aproveitar o negócio e aproveitar todos os espaços, tá? Então lá tem um nicho. Aqui também tem outro nicho pra guarda-treca. Aqui a gente guarda controle e outros utensílios. Logo na entrada também aqui tem mais dois nichinhos. Que o intuito é daqui a pouco botar algum chinelo sujo. Ou a gente tem o cachorrinho também. A gente acaba guardando algumas coisas do cachorro que fica prático pegar. Exato. Bom, uma alteração que a gente fez aqui nos bancos da van. A gente tirou o banco do meio aqui. E colocamos esse aqui que é da... Se eu não me engano da Senic, tá? Ele é articulado. A gente consegue rebater ele pra frente. Eu vou mostrar aqui. Aí ele vira um apoio de treco, no caso. E facilita em dias de chuva, se a gente quiser passar por dentro e não precisar abrir a van. E a gente não se molha tudo. Pessoal, vou mostrar agora o nosso banheiro, tá? Ele tem uma porta sanfonada. E ele foi feito em compensado naval de 15 milímetros. Revestido com ACM. Vou mostrar um pouco do espaço interno que ele tem, tá? Ele tem 80 por 60. E ó, eu tenho mais ou menos 1,80 de altura. E eu fico em pé tranquilamente aqui dentro, tá? Vou mostrar como a gente fica sentado também. Pra sentar, fazer as necessidades, enfim. Temos um interruptor aqui. Temos uma pia. Vou sair pra mostrar melhor. Uma pia. Nossa água aqui também com a bomba. Esse aqui é um porta-pote. Tá? Que a gente... Quando tá cheio a gente descarta, né? É como se fosse um banheiro químico. Isso. Temos um registro de monocomando, tanto frio quanto quente, que funciona o nosso chuveiro aqui. Uma vantagem também é que o nosso chuveirinho, ele sai do lugar. Então, ou eu tomo ele como um banho, ou eu posso usar como duchinha, né? Usar da forma como achar melhor. E a gente quis aproveitar também esse espaço da janela, tá? Que se a gente fosse colocar clara boia, furar o teto e fazer conforme o padrão que a grande maioria faz, o custo seria mais elevado. Então, como a nossa vã era de vidro, em vidraçada, né? A gente quis aproveitar as janelas. Tem também aqui uma cortininha que a gente colocou pra fechar, né? Então, até pra não ter a visibilidade lá de fora pra cá, até mesmo pra não molhar. Aí que fica fechadinho, não dá pra ver nada lá fora. E ao mesmo tempo também não molha quando a gente tá usando no banho. Do lado do banheiro temos a nossa cozinha. Logo acima aqui temos um armário. E a gente guarda prato, copos e outras coisas. Logo aqui embaixo temos o nosso fogão. Temos uma mesinha que a gente coloca em cima também, quando a gente tá usando o fogão. Isso. Aí quando tu não tá usando o fogão, a gente baixa. Esse móvelzinho aqui já serve como apoio pra... Embaixo temos um forninho. Do lado aqui temos a nossa cuba, a nossa torneira com filtro. Temos uma bomba pressurizada lá embaixo, que tá mandando essa água aqui. Aqui temos três gavetas, com corrediças também. Aqui temos um gavetão pra guardar panelas. Atrás desse lixo aqui nós temos o nosso gás. Que é P8, 8 quilos. Vindo pra cá, pra parte da sala. Aqui nós temos uma mesa. Nós temos essas borboletas aqui embaixo, que eu aflocho elas e eu consigo baixar essa mesa e ela vira cama, tá? Nos outros vídeos aí eu vou mostrar como é esse sistema, tá pessoal? Assim eu só tô mostrando meio rápido. Pra não ficar muito comprido o vídeo. Em cima dessa mesa aqui da nossa sala, digamos que vira cama também e quarto, temos um outro. Uma outra cama de casal também. Com ventiladores 12 volts que tão lá no fundo. Aqui também temos o outro ventilador 12 volts. Pra ajudar aí nos dias muito quentes, né? Embaixo desses alcochoados nós temos o baú. A gente guarda algumas coisas também. Essa escada que vocês tão vendo aqui. Isso aqui é uma escada, tá pessoal? Isso aqui sai, a gente tira ela daqui. E eu vou fazer isso rápido, que isso aqui não é demorado. A gente tira ela dali. Coloca aqui e a gente consegue subir para a outra cama. É isso aí pessoal. A gente fez um vídeo, como eu já disse, um vídeo rápido aí. Nos vídeos, nos outros vídeos que a gente vai publicar aí, a gente vai mostrar mais detalhado todo esse processo aqui. Isso, só pra adiantar, todo isso que vocês tão vendo aqui foi eu e a minha esposa que tá filmando aí, quem fez. A gente comprou as chapas, lixamos, pintamos, tudo que vocês tão vendo aqui foi exatamente nós que fizemos. E aí nos outros vídeos a gente vai mostrar isso aí direitinho, o que a gente usou, materiais, custo. Desde já agradeço, tá? Até o próximo vídeo.